Quando o meu olhar cruzou com o teu O desejo veio em busca de um final feliz É que nem nos sonhos me lembrei de ti Caí em surpresa assim que te vi Mas tiveste de sair sem saber o que senti E eu fiquei aqui a pensar Eu nem sei se me conheces Para ter tanta certeza que me apaixonei Da primeira vez que te vi na mina do Rio E pensar se era contigo que eu quero estar Só mais uma vez Só mais uma vez Porque é tão difícil de se apaixonar Eu vivo o tempo todo só pra te encontrar Meu beijo encaixou no seu E agora, ai meu Deus, não sei o que fazer Você é tudo, tudo que eu mais quero É louco e com a minha sincera E faz de um jeito especial demais O bem que cê me traz Não tem explicação Mas tiveste de sair sem saber o que senti E eu fiquei a te admirar Eu nem sei se me conhece Eu nem sei se me conheces Para ter tanta certeza que me apaixonei Da primeira vez que te vi, moleque de Angola E pensar a toda hora que eu quero estar Só mais uma vez Só mais uma vez Só mais uma vez Eu nem sei se me conheces Para ter tanta certeza que me apaixonei Da primeira vez que te vi na mina do Rio E pensar a toda hora que eu quero estar Só mais uma vez Só mais uma vez Só mais uma vez Oh, Lorena Para o mundo todo ver Para o mundo todo ver Yeah, Moe Gang Music